A medida cautelar de urgência suspendeu a realização da audiência pública que apresentaria mais detalhes sobre o processo de concessão do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em Governador Valadares. O Ivan Duarte está chegando aqui no Balanço Geral para atualizar para a gente toda a informação desse caso, Ivan. Boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. É exatamente isso que você falou. A audiência pública para discutir o projeto de concessão dos serviços de saneamento básico do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, estava agendada para hoje no auditório da Univale e iria contar com a participação popular e também com a participação de autoridades no assunto que apresentariam estudos técnicos dizendo o porquê dessa concessão ser importante para a cidade de Governador Valadares. Porém, o juiz da segunda vara cível da comarca aqui de Governador Valadares expediu uma decisão judicial determinando que a audiência fosse suspensa. Entre outros pontos, ele alega que o tempo de discussão previsto no projeto, de 10 horas da manhã até o meio-dia, não seria suficiente para debater um tema de tamanha relevância para a população valadarense. A presidente do sindicato dos servidores municipais aqui de Governador Valadares, a Sandra Perpetuo, gravou um vídeo e publicou nas redes sociais comemorando esta determinação judicial. Vamos ouvir o que ela disse. O SINCEMGV e sua assessoria entrou com medida de tutela de urgência solicitando ao judiciário a anulação da audiência pública proposta pela gestão municipal de Governador Valadares de concessão do SAAI por 30 anos. A audiência pública proposta em dia, horário, local e sem a participação ativa de toda a população. O Ministério Público emitiu parecer favorável e o juiz acaba de dar despacho pedindo anulação da audiência pública. Pois é, Nicomédi, o telespectador do Balanço Geral acabou de ouvir aí a presidente do sindicato dos servidores municipais aqui da cidade. Nós procuramos também a prefeitura para saber como o órgão recebeu essa decisão judicial. Por meio do secretário de Planejamento, Jackson Lemos, a entidade disse que vai fazer os ajustes necessários no projeto para que a audiência possa acontecer. A nossa equipe de reportagem, como eu disse, conversou com o Jackson Lemos e ele também participa aqui conosco do Balanço Geral. Vamos ouvir o que ele tem a dizer representando a administração municipal. Nós recebemos com muita tranquilidade essa determinação da justiça, uma vez que o nosso objetivo é dar ampla participação à população nesse objeto da audiência pública. A audiência pública foi determinada pela justiça que fosse adiada para que a gente atendesse alguns quesitos que a justiça acha importantes para que a participação da população seja amplamente satisfatória para que todos possam participar dessa grande audiência. Está aí, portanto, participou conosco o secretário de Planejamento, Jackson Lemos. E eu estou preparando uma matéria, Nicomédias, que vai ser exibida no MG Record hoje a partir de 6h55 da noite. E nós vamos esclarecer algumas dúvidas a respeito do assunto, principalmente trazer todos os detalhes de como é feita uma concessão. O secretário também estará presente nesta reportagem, tirando outras dúvidas. Por exemplo, a questão de realocação dos servidores municipais, caso o projeto de concessão se concretize, e outros detalhes, como eu disse, com o Saulo Bernardo, a partir de 6h55 no MG Record. Por ora, são essas as informações, Nicomédias. Tendo novidade, eu volto a fazer contato com você aqui no Balanço Geral. Sim, claro, Ivan. Claro, prioridade. Só chamar a gente aqui no Balanço Geral. Está feita a chamada aí para logo mais o MG Record, 6h55 com o Saulo Bernardo. A gente vai acompanhar, sim, Ivan, essa reportagem. Inclusive, Jarão, entendendo assim a edição, por favor, é um pedido do apresentador aqui ao vivo, entendendo assim a edição do Balanço Geral. Viu, Felipe? Por favor, vamos reprisar então essa reportagem que o Saulo vai exibir logo mais no MG Record. Reprisar amanhã aqui no Balanço Geral, que a nossa audiência, às vezes, não está acompanhando o Saulo. E muita gente pergunta a gente, Ivan, sobre isso aí, né? Sobre como é que está o andamento. E é importante que se fala como é que funciona toda essa questão da concessão do ponto de vista jurídico. Colocar também aí a fala do poder público e de todos os atores envolvidos nesse processo, né? Até aqui está então a informação que foi dada, que o SINCEI entrou então na justiça, o Ministério Público manifestou favorável àquilo que o sindicato reivindicava e alegou e o juiz, por sua vez, então, concedeu liminarmente a suspensão. Lembrando que uma medida liminar, nunca é demais dizer isso, ela se firma em dois fundamentos, chamado Fumos Boni Iuris, que é a fumaça do bom direito, e o perículo imora, que é o perigo da demora. Então, antes de falar sobre o mérito de uma coisa, o juiz vê aquela fumaça do bom direito e o perigo de uma demora, então ele tem que decidir liminarmente, ou ele é favorável liminarmente, ou contra, depois que vai discutir o mérito. Nesse caso, então, suspensa a audiência que seria hoje e a gente vai acompanhar os desdobramentos disso. Por enquanto, está no Crive da Justiça e a gente acompanha de perto esse caso. Obrigado, Ivan. Daqui a pouquinho, você está de volta aqui com a gente no Balanço Geral.